E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Tá tranquilo irmão, tá ligado que eu vou te falar aqui, agora nessa com o fundo do cabaço, você até falou, mas você tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço. Falou que vai me pôr no fundo do poço, esse é o esforço, tira meu espaço, eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo. Já tá ligado, já ligado, já ligado, sabe que você é freguês, tô roubando pra roubo, jaguejando comigo de novo, acho que não aprendeu nada da primeira vez. Já ligado, eu quero o teu boço, porque eu quero te matar, mas no fundo do poço não abre minha bala, porque eu já nasci lá. A sua hora eu vou jaguejar quantas vezes for necessária, quantas vezes sou precisada, pra mim nunca vai jaguejar, não vai ser conta você, conta qualquer um que tiver na minha frente, eu tenho muito pra ensinar, muito pra aprender. Eu errei de novo, você falou do erro de novo, vamos ver, eu deixei a nu na boca pra explodir, se você pisar leão e foda, eu tô nesse jogo. Você fez um jogo, viu, você se fudeu, igual eu disse na última vez, é que quem não pode errar sou eu, só que eu falei que é no dono do jogo, por isso que eu e eu tô no tabuleiro. Prado, você vai perder, sete vez, porque eu que decidi os três, sete erros. Tá ligado, eu vou te bater, não sei vontade, o prado já tá no caminho, com certeza você nunca vai arrumar nada, porque eu vindo de matinho. É, eu vou te bater, não sei falar, mas é que eu sei mal, tô na semana, mas é que é meu primeiro! Prado, vou te bater, não sei nada, já está no caminho. Esse gosto realmente é muito importante , já está no meu caminho, Turca, tem um vosso card,reated' Eu EU TÁS chaudis, poisME EU TEAMES Japan UIS рет filtered É, Você é muito melhor que meu caminho, só que de verdade hoje eu mato meu parceiro Porque de verdade eu vim fazer a rimarraia, eu tenho boca pra calar e eu que vou calhar primeiro Demorou parceiro, tá ligado que eu sou da rua, cê tem boca pra calar Encontrou uma atitude, primeira coisa a fazer, cê tem que calar a sua Vem, eu matei você, de uma coisa eu sei Falou que era o dono comigo, joga o jogo valendo o game Que hoje eu deixo vocês em sua gameplay Você parou o cara com essa área achando que você ia conseguir voar Me lembra de Deus, caça na segunda guerra, quando invadiram lá na praia de Omaha Só que você tá cheio de mar, camarada Cê não entendeu que eu tô nessa batida Cê bateu o pião, você é kamikaze Cê tenta me matar pra acabar com a sua vida Não, você tá ligado que eu já tô te batendo e eu tô trabalhando com o realismo Falei que era a festa aérea, pelo fato o dia tá voando e você confundiu com o militarismo Eu vou te falar que eu consegui no meu caminho Me tinha uma coisa, eu tô fazendo isso sozinho Se eu me derrubar o pião, não emparecer é fácil Entra na favela e mata o piãozinho Não, não me derrubar o piãozinho Porque se eu erro na favela Se eu entro na favela não é a batando Que eu não sou policia, eu não faço parte dela Tá ligado, mano, eu não achou so bonito, nem tô pagando o pau Mas se você falar de matar a aviãozinha Que você não tá achando isso normal Fazer parte da favela, todo mundo que nasce na aula faz classe Mas nem todo mundo é MC Fazer parte da favela, todo mundo faz Você tá pegando, eu não tô fazendo, eu não fui subir A favela não precisa do pódio, a favela precisa de olhar e respeito A favela precisa dos MC batalhando pra quebrar todo preconceito A favela não quer subir um pódio, um bar, fazer médio com o prefeito Lá no carro, pode um ataque embaixo, pode deixar um ataque, que não se quer desse jeito Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou Esse é o típico do favelado que é acomodado e por isso você tá se enganando Deixa aqui embaixo que eu me viro, que esse jeito tá vivendo, nossa gente ainda tá se contentando Eu vou te falar, vou aqui mais em pá, tá ligado que eu sou verdadeiro A favela precisa do pódio, o Instagram, um dos MC rimando Pra eles verem que nem estou na boca, que ele faz o dinheiro Eu sou, eu sou na boca, eu sou na boca Se eu entendo, você tá na rinha Realmente eu fazia dinheiro na boca, mas hoje eu faço dinheiro a pena pra mim Você não tá entendendo, puta, que agora eu vou explicar pra você A favela precisa disso, daquilo A favela precisa de valor e não de se vender A favela precisa de valor e não de se vender A favela tem que ser bem mais à frente Ela tem que ter uma parada pra poder vender Você tá me entendendo e não tem que ser droga Você tá ligado, mas não precisa mais se esconder Até porque ele topo de aquela boca de fuga Eu entendo esse bonde, agora eu quero ver Só que estou pro nacional, tem que ir um pra representar Porque esse é o sonho de vários menininho Vários MC na seletiva, eu vi tentar Vários ganharam, vários ficaram no caminho É por isso mesmo que eu fiz, é o meu sonho Deus tá comigo e por isso que eu não tô sozinho Você quer ganhar o nacional? Ou se eu for com sede, é um pote, só molhou o seu fucinho Não, eu não tô com sede Sabe que eu bato o pau Tô tranquilo, tem oito horas para a parede Eu tô na pura calma Sabe muito bem que eu faço improvisado, você não atura Esse ano eu vou pro nacional e não é jurado que segura Ok, é jurado que segura Olha meu parceiro nacional, sei que o cote tá com sede Porque ele pensa que ela é rua Sei que você tem, eu fico aparecendo e tu olha na parede Você rimou com a parede e eu rimo na rua Vou sentar de toca Sabe por que eu não rimo para a parede? É porque a parede tem ouvido, meu cotovelo tem puta Tudo bem, sabe mano, então repara Seu cotovelo tem boca, quero ver ele encostar na minha cara Sabe muito bem meu marotinho, eu animo essa plateia Seu cotovelo tem boca, mas meu coração transmitiria o que é Ok Meu parceiro já chegou aqui nesse vídeo porque Tá, 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 minha rima é pipoco Eu não preciso te acertar com meu cotovelo Porque a minha palavra já vale um soco É bonito que eu faço hip hop, é batalha de rima Aqui eu tô avontes, eu aprendi com a filosofia de rua Que uma punch encaixada vale mais que o soco do Brox Cala a boca, mano, porque você só deu bala Sua bala trabalha um soco Só que eu desvio e te dou um pedala Sai, meu mano, que eu não paro Coberto bom, verso raro Claro que eu já tô um vedala Pra te rimar, meu mano, é um jogador caro Pode crer, só que eu vou virar rei E eu vou na quebrada, porque eu já vim pra plebe Você quer pedalar? Então pedala, Robinho Depois da vitória vai pro São Mateus Por isso mesmo, quem é assim que aqui Fazendo meu freestyle, pode falar essa parada Só que é sobre comemoração Envolve o Neymar e o Thiago Faça pose de quebrada Sabe muito bem que pra mim você é uma né Então continua fazendo sua pose de quebrada Já que quebrada você não é Aí, já me entende Já me entende essa parada, eu canto a gima Eu faço sempre rima improvisada Parece que eles não curtem rima Qual foi, magrão? Eu sou um cara, um darilho Ganhei o primeiro round sem fazer um trocadilho Aê! Qual que é o que eu tenho que fazer? Qual que é isso? Não é R.A.B Você sabe, mas não está de brincadeira Pra mim ser aclamado e gostarem das minhas rimas Eu tenho que for, mas sabe minha carreira Toda vez você tá ligado, meu mano Eu faço o fim, faço o meu papel Como ganhou o primeiro round, agora eu entendo o Neymar Faça o seu primeiro papel E se mata essa batida Mas meu papo, mano, nem é pra você Esse papo aqui é pra torcida Você tá ligado, meu mano? Eu não pode ter certeza que eu faço o queimado Na hora, meu mar se senteia Aí depois vocês não entendem Por que alguns mano não votam pra aldeia? Uouuuu! Mano, nem preciso desse grito Chego mostrando que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro cê falam que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora E a mansão não falei sobre a gomba Fala sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império, tem que roma Quem sabe o que eu faço? Fica de boa, eu não sei se eles já não pude Vim fazer a vida e te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão, meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira Depois que eu matar, cê começa de novo Uouuuu! Vamos beber, escute, assim ele não entende Zé, nunca reclama comigo Liga, não fala que eu te escuto Que se fala, já atende Uouuuu! Chora, legal, esse é seu empenho Chuta com o Néo e vai lá e se pergunta Como perder pro magão de 2 a 0 Uouuuu! Não me lembro de novo, não me lembro Só quero ouvir mais tempo é no peito É dessa forma que ele é o espelho 100% na mancha cabeça Não quero chegar aqui nem nessa casa Só que eu colo mandando minha rima Se não tem rima, faz favor e passa Uouuuu! 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 Solta que prova de novo Que eu faço o freestyle Em qualquer lugar do sequela Fala no santa pra ver Se você também não morre E vai perder na capela Uouuuu! Tenta fazer, tem violão Mano, cê sabe, cê tá no meus pés Você não vai no Youtube Não viu o gelhado com ex-diabés? Uouuuu! Não, porque eu prefiro escutar mais rap Fica tranquilo, cuzão Volta lá pra internet Seus fãs adolescentes que curte Tinha Foda-se, leque Quero saber de mais nada Porque ela já segue Se acha que é bom Faz favor pra nós Quando tira a sua vida Cê escutam bum-bap Quando da minha vida Escutem bum-bap, meu mano Agora a cara se liga Sabe quando foi Escutem bum-bap Quando o mano transformou Minha vida Uouuuu! Cala sua boca Ei! Mano! Sabe que agora eu tô puto Cala sua boca Os adolescentes Em breve vai ser um puto É! Mas se você continuar assim Destruindo eles A achar que o bagulho é ter gindra No final das contas Você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido E tá pagando o pau pra gringa Uouuuu! 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 E outra fita Cê achando que é vaqueiro pra pão Mano Brausso esforço A vida no refrão E hoje ela acabou Mas só que foi grebe Não foi pro pebe Desado o macrão Uouuuu! Ei! Mano agora você fica nisso É só os gringos que pagam os da marca O brasileiro vai morrer fudido Porra! Cala sua boca liado Porque pra da Louis Vuitton Também é de favelado É! Com certeza também é de favelado Mano pode usar sua marca Eu também uso Mas só que eu prefiro Aspentar de batalha E a vira chussada Uouuuu! Uouuuu! Não tá errado Você tá todo elegante Só que fala pra mim pai Tem as roupas E o drip pro céu Bastante? Uouuuu! 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 Fica tranquilo! Chega no seu kit Manda ele de volta Lá para a Far Flat Fala que tá caro Que não adiantou Isso no ganhou numa batalha de rap Uouuuu! 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 Uouuuu!